Certeza que a madrugada aqui nunca mais será a mesma. Segunda-feira tem flow aqui na tela do SBT, o programa que você vai assistir conversas sobre política, religião, vários outros assuntos aí, não perde. Na terça, um debate de ideias e teorias. Este é o Inteligência Limitada. Apertem os cintos porque toda quarta-feira a gente te leva pra outro planeta. Esse é o Vênus. A gente também tá aqui pra deixar um ótimo recado pra vocês. Toda quinta-feira tem um bate-papo bem alto astral aqui no podcast Papagaio Falante. As certas entramos aí na sua casa com um bate-papo descontraído com as celebridades. Nós somos o Poddelas. A partir do dia vinte e seis, após o Operação Equita, estreia o SBT Podnight.